Música Gente, hoje uma investigação com o Spirit Box em uma casa com uma história da assombrada Temos aí também o Dair Tamo aí galera, para mais uma Opa Deu com a cabina Não dá nada, não sei Tá o Celsinho na câmera? Salve galera, tamo aí para mais uma Gente, uma investigação para vocês hoje Vamos fazer apenas o Spirit Box, né Pesado? É um vídeo um pouco diferente, né? Para quem gosta de bastante Spirit Box Vai estar acompanhando esse vídeo com a gente Em uma casa com história de ser assombrada Vamos tentar descobrir o que aconteceu nessa casa, né? Através do Spirit Box, gente A casa já está lá na frente Vamos seguir o percurso aí para a gente começar a investigação Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Não vai precisar ficar muito tempo aí É, mas tranquilo, né? Talvez, né? Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Até agora, né? Vamos ver que vai ficar bem curto hoje, né? Então, vai começar tudo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, vamos começar agora o Spirit Box Pra gente tentar entender um pouco Da história desse local, né, rapaziada? Nossa, mas deu uns barulhos fortes, né? Tava dando uns estalos aqui em off, né, cara? Sim, e a casa aqui me corria Cara, a casinha aqui tem Aparenta ter alguma coisa estranha mesmo Realmente que passaram, que era assombrada A gente tá percebendo que o local Tem alguma coisa diferente mesmo no ar Vamos tentar descobrir a história, né, rapaziada? Ligou o Spirit Box lá pra nós Quero falar com o Spirit que tá aqui nessa casa Podemos comunicar com você? Venham Falou venham Venham É... você quer que a gente vá aonde? Ele Entre A gente já entrou na casa e já saiu Vamos fazer o Spirit Box aqui Você quer contar alguma coisa da tua história? Qual que é a história desta casa? Um cemitério lá Caraca Caraca Aonde era o cemitério? O cemitério era aqui? Sim, velho? Sim Sim O cemitério... existia um cemitério antigo embaixo desta casa? É É Caramba, cara Que sinistro, né? Já contou a história da casa, né? Essa casa está assombrada porque as almas deste cemitério ficam assombrando aqui o local Por estar em cima dos túmulos antigos? Sim 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 Nossa, cara Custou a outra E... por que que elas não vão embora? Por que as almas não vão embora? Não sei Não sei Não sei Não sei Elas estão precisando de oração? Então É É É Confirma E o que podemos fazer? Rezar um pai nosso aqui? Resolveria um pouco? Ou... ou elas não podem ir embora? Mesmo a gente rezando? Se... Certo É Escuteu Tem um barulho Também escutei Ele falou Certo, lei Certo, lei é uma das almas que está aqui? O Certo, eu estou O Sr. Leia é uma das almas que está aqui? Nossa, você falou, cara. A mulher falou, cara. Meu Deus do céu, cara. Ela arrepiou tudo, cara. Eu entendi que falou mesmo. Mas a mulher que falou agora. Foi a mulher mesmo. Nossa, você me arrepiou inteiro, cara. Quer perguntar para o Arthur? Não, não é nem atual, cara. Quer perguntar, Celso? Você está sofrendo nesse lugar? Foi embora. Eu fui embora, parece que falou. A Sr. Leia está aqui ainda? Direita? A direita de quem? Direita... Deve ser a nossa direita, né? Ela está ao lado desse rapaz aqui que está de boné? Eu. Eu. Nossa, lascar assim, não. Eu saí da perto de mim. Não, eu, cara. Vamos tocar no grande. Então vocês estão em mais. São quantos aqui? Quantas almas estão aqui? Cinco. 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 Você pode contar o nome de mais alguma? A gente já sabe que a Sr. Leia está aqui. Qual outro que está aqui? Só um. Você escutou? Falou o nome, mas eu me atrapalhei porque eu escutei. Bateu ali, cara. Bateu. Deu uma batida aqui, ó. Deu um mato aqui ao lado, né? A gente bateu na árvore assim, já não tem um. Fala pra nós se você pode fazer alguma manifestação aqui na casa. Amor, tome. Na casa. Isso, na casa. Você consegue fazer alguma coisa? Consegue? Sim. Sim. Falou sim, né? Sim. É a hora que eu fui falar. Consegue fazer? Então faça. Faça algum barulho pra gente saber que é você. Até agora não fez nada, né? Meu Deus do céu, cara. Puxa um. Falou? Puxa um. Falou. Puxa um, cara. Escutou o barulho lá dentro, cara? Escutou. Tá aí, bateu ali naquela parede ali, cara. Foi nítido, né? Meu Deus do céu, cara. Vamos, caraca. Ó. Maravilha. Pergunta se foi ele, Sandro. Foi você que bateu agora? Isso. Isso. Bati agora. Meu Deus do céu. Olha que vento frio, cara. Olha que vento frio. Pode desligar o fogo lá. Acho que agora a gente... Cara, veio um vento frio, cara. Tomando um banho, cara. Impressionante, né? E você viu que a gente desvendou a história que é um cemitério, cara? Olha que... É essa porta aí, cara. Você viu? Olha, nossa, um vento gelado, cara. Viu? Sim. Um vento frio, né? Não sei. Não sei. Não sei. O vento frio aqui em volta. Diz que é um antigo cemitério aqui, cara. Nossa, mas imagina quantos anos isso. Isso aqui é um muito antigo. Home lá, Alder. Tá ouvindo quantos anos que era esse cemitério aqui, cara. Cara, é um lugar muito antigo aqui, né? Cara, que impressionante, velho. Confirmando, assim, o que a gente pôde, tipo, tirar da história que aqui era um cemitério antigo, né, Alder. Antigo, mas imagina quantos anos até, sim. Nossa, isso aqui é muito antigo, gente. Eu acho que até o proprietário aqui nem sabia, né? Acho que não. Então, por isso que eu digo, o Spirit Box sempre é muito bom porque traz a história do local. Todo mundo dizia que era assombrado, mas a gente não sabia o porquê. Pois é. Então, conseguimos aí comprovar, né, através do Spirit Box e foi bem interessante, né, Alder. Mas até os florzinhos ali, que quando eu moro e nem sabia, assim. Isso é verdade. Gente, impressionante. Foi mais um vídeo pra vocês. Eu acho que aqui a gente já encerrou, né, porque a nossa, hoje, a especialidade nossa era fazer o Spirit Box e só, né? Não era algo mais aprofundado. Mas foi sensacional aí a comunicação do Spirit Box contando as almas que ainda estão aqui, talvez perturbadas por ter desmanchado, né, o cemitério. Da cruz, né, Sandro? Que apanharam, né, pá? Eu acho que talvez pra proteger ou amenizar um pouco, né, o lugar assombrado. Gente, já deixa super like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Quase todos os dias vai ter vídeo aqui no canal. Essa semana aí vai ter todos os dias vídeo, então acompanhe, curta e espalhe aí pra família, pra todo mundo conhecer o Caça Sobrenatural, beleza, gente? Ficou um abraço do Dair. Um abraço aí, galera. Até a próxima. Um abraço, Celsinho. Um abraço aí, galera. Vamos embora. Falou, galera. Um abraço do Sandro Silva. Em breve, mais uma investigação aí pra vocês. Vamos sair daqui. Graças a Deus e vamos embora agora. Tá um ambiente estranho aqui já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.